É Natal, é Natal, não, não é Natal, hoje o vídeo é de unboxing, vocês estão preparados? Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou fazer o unboxing com vocês, porque vocês me pediram muito para eu partilhar as peças que eu comprei na Zara. E eu pensei, ao invés de fazer no Instagram, que tal se eu fazer aqui no YouTube para que as outras pessoas que não me seguem no Instagram possam também assistir aqui. Para esse vídeo eu disse que também juntar algumas peças que eu comprei o mês passado na Zara com as peças que eu comprei esse mês. Peças ainda que eu não usei, que eu só experimentei para dar umas fotoszinhas, estavam ali no cantinho. Eu já sei que muita gente vai querer me perguntar aqui, mas se eu mirar como é que compras na Zara, como é que compras online? Para vos dizer que existem dois métodos, um pelo cartão Visa e outro pelo Paypal. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu sou o Iver, no canal da Ionaza. A Ionaza fala como comprar sem ter um cartão de crédito. Eu não sei como fazer isso, eu também peço o cartão emprestado. Por isso é que eu consigo comprar as minhas peças, porque eu não tenho um Visa, nem tenho Paypal ainda. E quando eu estiver, eu vou partilhar com vocês como criar Paypal, como ter uma conta Paypal e por aí vai. Antes de começar, não se esqueças de me seguir, clicando no botão aqui embaixo, escrito inscrever-se. Se inscreve no canal para que a nossa família cresça, deixe o teu gosto. Não se esqueça de comentar qual é a peça favorita, a peça que mais gostaste, a peça que menos gostaste, a peça que não usarias de jeito nenhum. Ah, eu vou deixar as referências das peças aqui, fotos também aqui, para que vocês saibam qual é a peça e tudo mais. Então vamos começar esse unboxing da Zara. O que eu tenho aqui? Vou começar por esse vestido aqui, preto, básico, custou 9,95€. Eu gostei do material, porém, quanto mais colorido, quanto mais cor tiver o vestido, mais transparente que é, esse vestido é super transparente. Eu já tenho o branco, é super transparente, por isso que eu prefiro comprar o preto, ser muito transparente e tem uma cor meio embranqueçada, não vale muito a pena. Mas ele é super fofo e bem simples, bem fresquinho. Além desse vestido, eu tenho... Essa blusa que eu estou a usar, deixa eu me levantar um pouquinho, já. Ela é super confortável, bem fresquinha também e eu amei. A seguir, tenho essa aqui, eu ainda nem arranquei as etiquetas. Tenho essa, preta também, só que é Gola B. Essa blusa também é super leve e é transparente. Vocês conseguem ver a transparência dela? Conseguem ver a parede branca? E é super transparente, bem fresquinha. Eu comprei mesmo para o dia a dia, para eu dizer, olha, tem aqui a padaria. Foi uma blusa leve e fresquinha e custou 5,95 euros, blusas avernezadas. Eu amei essa blusa verde com esse toque aqui de setinha, entende? No corpo fica bem linda, bem linda mesmo. Deixa aqui tirar o brilho, conseguem ver a qualidade dessa camisa? Eu amei muito esse toque. Comprei também esse toque. Eu tenho um pouco de lado, com a roupa preta e vocês poderão não ver direito. Comprei esse toque aqui também, bem simples, bem fofinho e custou uns 7,95 euros. Eu amei o tecido, é super fofo, resistente, não é transparente, mas é fresquinho. O tecido é pesado, mas é fresquinho. Conseguem ver? É mais ou menos o mesmo tecido desse vestido, só que esse tecido aqui é da melhor qualidade e esse tem menos qualidade. Conseguem ver que até esse preto é um preto acinzentado, já esse preto não. Conseguem ver que ele é mais preto. E esse toque tem uma qualidade mesmo muito boa e eu gostei. A próxima peça também é um toque. Esse aqui é o mais... Mais... Estou mostrando. Ai, estou sujeitando de maquiagem. Olhem para esse toque. Ele é tão pequenininho, conseguem ver? E tem as mangas bufantes. Eu comprei também a calça que eu já queria faz tempo. Acho que foi a peça mais cara que eu comprei. E essa calça foi a peça mais cara que eu comprei. Não sei quem vê, deixa eu me matar. Ela é cintura alta e é bem pantalona. A rainha das pantalonas. E é pantalona. Essa calça é super pantalona. Eu amo calça pantalona. E ela arrasta. Ela parece grande. É high rise full length. Ou seja, é cintura alta e muito comprida. Não é a peça mais cara, mas foi a máscara que eu paguei. Porque o produto mais caro estava na promoção. E eu preferi comprar. Porque preço real, não compraria. Esqueci. Além dessa calça pantalona, tenho também essa pantalona da primeira compra que eu fiz. Quem me segue no Instagram já deve ter visto essa calça. Também uma pantalona. A cor, como eles descrevem, é cor crua. Cor crua, sei lá. Tamanho vai ser Europa também. E é maravilhosa. Tenho também essa calção da primeira compra. E aí, ele é bem fofinho. É muito fofinho. Completamente a blusa oversize. Branca, com as mãos compridas. Não sei o que é que é. Ele é guajira. Longa. Agora vou vos mostrar o item mais caro. Mas que eu comprei baratinho. Porque estava na promoção. E é o item que eu devo vos dizer. Porque eu sou mesmo apaixonada. Quando eu vi que foi. Eu tenho que comprar. Nem que seja a única coisa a comprar dessa vez. Mas eu tenho que comprar. E eu vou comprar. E eu pensei. E quando eu comprei. Chegou. Eu abri a caixa e vi. Falei. Yes, I'm here. You did it. Vou vos mostrar. Yes. Que bonito é isso? Pessoal, não há descrição. Olho. Parece uma maravilha. Eu amo botas. Quem me acompanha faz tempo. Deve lembrar da época da focada. Sobre que eu só usava botas. Só que as botas não eram minhas. Mas eram da minha irmã. Que eu já estava botada faz tempo e tal. E eu era pobre. E fui pobre. Não tinha dinheiro. Então são as botas dela. O preço real. Dessas botas. Se eu vos falassem. Não, senhor mulher. Desculpa. Eu exagero. Vou vos dizer o preço real. E depois vou vos dizer. Quanto é que eu comprei. Então vou dizer. Vamos mostrar. 50 euros. E o preço real. Dessas botas. E sabem quanto é que eu comprei. 29. Elas são lindas. Eu lembrei isso. Essas botas são a minha cara. É isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já tem um vídeo aqui no canal. As compras que eu fiz na Shein. Então. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Não se esqueçam de deixar aqui embaixo. Comentem. Deixem o gosto. Se gostam de partilhem. Para que eu vejo suas amigas. Que tenham dúvidas de comprar na Zara. E tudo mais. Partilhem esse vídeo. Para que elas se inscrevem a alguma espécie. As minhas espécies. Essas são básicas. Simples. Mas. Muito essenciais. Porque eu tenho roupas aqui. Que eu vou usar no trabalho. Over and over again. Tem outras que eu vou usar. Numa saída ao sábado. Ou domingo. E tem outras que eu mesmo. Tô para ficar em casa. No chill. Com aquela blusa super leve. E transparente. Entendem? Porque em casa também temos. Estão bonitas. Eu estou em casa nesse momento. E já como é que eu estou? Eu só não preparei para gravar. É isso pessoal. Um beijinho. E até o próximo vídeo.